Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. Ei, manos, hoje Alanius defumado aqui. Exatamente, cara, eu tô sentindo um cheiro de fumaça aqui vindo do Alanius nesse momento. Ele abriu a câmera e veio, tipo, tô quase sendo asfixiado aqui, mano, com esse negócio, tá complicado. E é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanius porque nós temos que conversar sobre fumaça hoje aqui no Mortal Kombat e tudo mais, porque surgiram algumas coisas na internet recentemente que deixou a galera com um pé atrás, entendeu? Desde post do Ed Boon, postagem do dublador do personagem aí e tudo mais. Então a gente vai pegar todas essas informações e ir além com algumas coisas que nós já conversamos aqui com vocês no canal também pra poder falar sobre esse personagem do Mortal Kombat. E se você tá curioso, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam da BGS Day e a Super Live da Brasil Game Show que vai acontecer nesta segunda-feira, dia 31, a partir das 18 horas. E teremos lá atrações como Rafael Rossato e André Melo, pra poder falar de dublagem e de Resident Evil Village. Teremos jogatina de Fall Guys. Teremos Luciano Amaral com o Momento Marvel também, entre outras atrações muito divertidas. Acessem as principais redes da Brasil Game Show aí, como Face, Twitch e YouTube e não percam, cara. Então vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela pra gente já começar a discorrer um pouquinho sobre esse assunto aqui e dar a nossa opinião a respeito também, claro que é o mais importante. Estamos aqui, cara, com o tweet do Edboom recente, entendeu? Que inclusive muita gente marcou, eu e o Alanius no Twitter, então agradeço. Agradecemos muito aí pela galera que tá sempre marcando a gente nessas coisas relacionadas a Mortal Kombat, pra gente poder especular também, trazer em vídeo, comentar com vocês. E nós temos aqui o Edboom falando sobre dois Smokes e tudo mais, e agradecendo aqui o Flávio Luciano, que foi quem fez esse GIF com essa alternância entre dois Smokes, que é o Smoke Clássico, que a gente conhece, e o Smoke do Mortal Kombat 9. E aí, com base nessa repostagem do Edboom, a galera começou a levantar aí as possibilidades, né, Alanius? Pô, será que isso daqui é o Edboom, o chão na arte do cara, pra poder dar uma provocada, ou simplesmente ele admirou a arte do cara mesmo e decidiu postar no perfil dele e é isso? O que você acha, Alanius? A gente não pode correr o risco de fazer o famoso cherry picking, né, de que é pegar elementos que favorecem a nossa argumentação e o nosso desejo e tudo mais, né? Então, a gente já viu o Edboom jogando e parabenizando a imagem de muita coisa, tipo, o Boss Logic, ele fez uma porrada de coisa, fez o Keanu Reeves como Kenji, tal, e tudo foi coisa que o Edboom foi lá e curtiu, gostou, compartilhou e tudo mais. Então, isoladamente, tá, o Smoke não deveria ser um indício de nada, ele compartilhando a imagem, porque de fato é uma imagem muito legal, com um gif muito bem feito, de forma isolada, isso não deve ser considerado um indício. Eu também acho que isso daqui foi só uma forma mesmo de divulgar o trabalho do cara e mostrar, né, pro público que o segue, como é que ficou realmente legal essa arte que o cara fez, entendeu? Mostrando essa perspectiva de dois Smokes diferentes. E aí, nós temos uma outra coisa a poder mostrar pra vocês que também nos marcaram no Twitter, muito obrigado, galera, que é o seguinte, dessa vez foi no Insta, na verdade, não foi ali no Twitter, que é o Andrew Bowen, mais conhecido aí como dublador de Johnny Cage no Mortal Kombat 11, mas ele também dublou Smoke e Rain no Mortal Kombat X. Ele faz a voz desses dois personagens no jogo anterior. E aí, obviamente, muita gente, quando viu essa foto aqui, ó, que faz três dias que ele postou, com o logo da Warner e ele falando aqui, ó, é bom estar de volta, muita gente já começou, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Será que ele tá voltando ali pra poder fazer alguma coisa relacionada ao Smoke, talvez? Que tá sendo cotado aí como um dos próximos personagens que podem vir com muitas aspas pra um possível Kombat Pack 3? Ou será que ele tá voltando ali pra poder gravar alguma coisa de Johnny Cage? De repente, ele pode tá gravando diálogos do personagem com os novos que vão aparecer. Pode não ser necessariamente o Smoke, entendeu? O que que você acha, Lance? Eu acho que essa foto, né, se a gente for levar em consideração a imagem do Ed Boon junto, pode sim significar algum argumento. Aí a gente sabe que o cara que fez a voz do Johnny Cage, né, além de ser igual ao Johnny Cage, fez a voz do Smoke, dá pra levar em consideração que eles estão trazendo os revenantes do Mortal Kombat X de volta no Mortal Kombat 11. A partir daí, já dá pra tentar chutar a possibilidade dele tá indo também dublar o Smoke. Naturalmente que como ele já é a voz do Johnny Cage, o fato dele tá lá, por si só, ó, né, ah, bom tá de volta. Por si só, isso já mostra que ele provavelmente pode tá trabalhando em cima do personagem. Já é um indício de conteúdo adicional. Mas é também uma possibilidade dele não tá só no Johnny Cage, dele tá talvez aí trazendo de volta o Smoke também. Essa é a minha opinião. E uma terceira possibilidade também, que essa daí deixaria a galera do Mortal Kombat meio triste, é que ele pode tá ali trabalhando em outro projeto. Não necessariamente Mortal Kombat. Não podemos descartar essa ideia, entendeu? Às vezes o cara simplesmente foi contratado pra fazer um filme. Então, ó, vem cá, ó, Andrew, a gente vai fazer um filme aqui, chega aí. A gente tá trabalhando numa animação nova aí, do Mortal Kombat, entendeu? A gente precisava da voz do Johnny Cage. Sim, animação, em algum outro projeto de jogo mesmo que eles estão fazendo, que a gente sabe que tem, entendeu? Da Warner. São diversas possibilidades, cara. Mas eu acho, assim, que a mais lógica de se pensar, realmente, é ele tá fazendo alguma coisa relacionada a Mortal Kombat. Pelos indícios que a gente tem visto aí, de que realmente pode ter algum conteúdo por vir do game, que ele ainda não foi finalizado e tal. E aí, Alanios? Eu até tinha separado aqui pro pessoal ver, mas a gente já comentou, né? Aqui é o perfil dele no IMDB, do Andrew Bowen. E a gente pode ver aqui, ó, que no Mortal Kombat 11 ele realmente fez Johnny Cage. E aqui, um pouco mais abaixo, no Mortal Kombat X, ele fez Johnny Cage, Rain e Smoke. Entendeu? Isso aqui é só pra poder confirmar mesmo, assim, os trabalhos que ele fez. Mas, aí agora, falando um pouco mais do Smoke, vamos levantar aqui alguns pontos que, inclusive, já gravamos em vídeos que já saíram aqui no canal, sobre possíveis rumores e vazamentos aí de um Kombat Pack 3, caso ele aconteça de fato. E, cara, os últimos que a gente fez a respeito aí, falando, né? Em todos eles, o Smoke aparece, né, Alanios? É, e esse é um ponto muito forte, né? E aí é onde a ideia inicial, né, de que a imagem isolada não fala nada, mas em conjunto com outras coisas pode significar alguma coisa, pesa agora, né? Porque todos os supostos vazamentos que a gente viu, não digo todos 100%, mas na grande maioria deles, o Smoke tava de volta. Ou todo mundo quer Smoke, ou tem alguma coisa de verdade nisso. Das grandes divergências que tinha, de um pro outro, Smoke não era divergência na maioria. Vamos pra ideia de que esses caras estão falando a verdade, mas que eles ouviram a verdade em momentos diferentes, né? Então, um ouviu em um momento ali da pró-produção, o outro ouviu ali o outro momento da pré-produção, e aí, nesses dois, a única coisa que convergia era a possibilidade do Smoke, por exemplo. Então, é uma coisa que dá pra considerar. E tem um outro ponto também, que eu acho que eu comentei agora há pouco, que é a ideia de que todos os Revenants do Mortal Kombat X estão voltando. Então, tirando o Striker, eu acredito que todo mundo volta, sabe? Toda vez que a gente fala de Striker, eu começo a rir, eu não sei porquê, mano. Ah, mano, não dá, né, velho? Porra, o Striker era quase meme, mano. Eu sei que tem muita gente que gosta dele, o Ultimate Mortal Kombat 3, tem gente que detona jogando com o Striker e tal. Mas, mano, pra mim ele é mais meme do que outra coisa. Nossa, mano, total. Eu acho muito isso mesmo que o Alanis falou, e eu acho que já teve declaração do Ed Boon lá atrás, no passado, que eles voltariam com alguns desses personagens. Eu não lembro se o Smoke foi citado na época também, ou levado em consideração por conta dos Revenants que você comentou, né, Alanis? Sim, o que o Ed Boon fala é assim, a gente não vai colocar nenhum personagem num jogo que não seja jogável em algum momento. Então, se ele tá falando que eles não vão colocar alguém num jogo que não seja jogável, todo mundo que a gente viu no Mortal Kombat XL ali como NPC, volta nesse. É o que eu acredito. O negócio é esperar, inclusive, nós temos aí alguns dias só de diferença pra chegada do Summer Game Fest e também da E3 2021, e em ambos os eventos a Warner estará presente. Então, pode ser que a gente tenha alguma novidade aí aparecendo, quem sabe até antes, né, cara, nessa próxima semana aí, não sei. Não vamos levantar expectativas, tá, galera? Como a gente sempre costuma falar, a gente gosta de trazer esses assuntos aqui principalmente pra dar a nossa opinião, o que a gente tá pensando, entendeu? E pra poder, de certa forma, dar até uma tranquilizada no coração da galera que tá muito hypada aí e louca por novidades, entendeu? Os caras também não falam com a gente, meu, os caras... Pois é. Sabe? Mas então é isso, galera. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que que você acha de tudo isso que a gente comentou aqui relacionado ao Smoke, o dublador do Johnny Cage, que também é do Smoke, postando aquela foto ali na Warner, se vocês acham que é indício de alguma coisa que pode estar vindo aí pro MK11, deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação nos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, você deu uma olhada pro pão esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e vamos! Gostou! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma